Alô, alô rapaziada, aqui quem fala é Claudinho de Oliveira. Olha só, no dia 11 de novembro estarei no Pagode dos Amigos e no aniversário do Biro, no Jardim Santa Maria, tá certo? Cantando todos os meus sucessos da década de 90 e coisa nova também. Vamos chegar aqui a tudo nosso. Um grande abraço pra todo mundo aí. Tamo junto.